Olá galera, um videozinho curto só pra encerrar essa série de vídeos de viagem Como eu falei, eu gosto muito de fazer vlog de viagem, é um tipo de conteúdo que eu gosto de assistir E em viagens eu fico muito tipo, uau uma tomada disso aqui ia ficar mó legal, nossa podia fazer uma tomada de assim assado Ou podia ter uma foto disso aqui assim Então eu tentei fazer esse conteúdo que vocês assistiram pra meio que entregar a sensação dessa viagem pela Europa Nós fizemos como vocês viram Londres e Lisboa, pensamos em dar um pulinho ali em Paris também Mas no fim das contas a gente fez tanta coisa, tipo, isso foi a parte que marcou a viagem Todos os rolês que a gente falou, não, isso aí a gente vai fazer em 3 horas 5 horas no máximo Aí o rolê ia lá e demorava 10 horas, 12 horas Ah não, o rolezinho aqui vai demorar 1 horinha, a gente vai rapidinho aqui, vai dar um... E acabou Aí demorava 6 horas Acho que o único rolê que a gente achou que ia ser curto e foi curto foi o museu do Sherlock Holmes E mesmo assim a gente passou mais tempo nele do que esperava A todas as reviews, todo mundo que a gente falou, tudo que a gente estudou a respeito falava que ia demorar 1 hora no Sherlock Holmes Porque não tem muita coisa pra ser vista A gente ficou umas 2, talvez 3 Porque contando além do museu também tinha lojinha embaixo pra dar um rolê Compreendo aqueles chapéuzinhos marotos de... É... Deer Stalker que chama Foi bem massa Agora, fazer o review final de Lisboa A ideia pra esse vídeo era gravar isso no aeroporto saindo de Lisboa Claramente não deu A gente... Deu uns erros com a conexão, a gente quase perde a mala Passou um tempão comprando presente pra trazer pros colegas de trabalho Você sabe como é, né? Tem que fazer a presa quando você volta de uma viagem dessa E terminou que a gente não sentou Não vou dizer que a gente não teve tempo de sentar pra gravar Mas foi tanto estresse, tanta correria Que eu só lembrei que a gente tinha que ter gravado Quando eu tava no Uber voltando pra casa Aí não rolou Espero que vocês aceitem então essa review lisboeta Sem a Isis, apenas comigo Lisboa é uma cidade bem bacana, fantástica Mas ela tem gosto demais de Brasil Pra... Pra... Me animar Não me arrependo de forma alguma de ter ido conhecer Lisboa Longe disso, não é isso que eu tô dizendo É só que enquanto Londres eu me sentia em um universo completamente separado Porque é uma cidade tão... é muito grande Ecolopolita e todas as maluquinhas que só existem em Londres E em Portugal eu tava tipo Hã... Isso parece Guarulhos Parece... né Guarulhos? Parece São Bernardo É uma São Paulinho O país inteiro de Portugal tem menos gente do que a cidade de São Paulo Tem as paradas legais em Lisboa Inclusive se você... se você for católico Suspente tudo que eu falei porque você vai... Principalmente vai explodir em Portugal Mas... Eu... eu tava tipo... Em... Em... Londres a gente ficou chateado De ter perdido os museus A gente não conseguiu Não teve tempo de ir em nenhum museu Em Lisboa Eu olhava os museus e falava Ah... tá aqui a lista de museus Porque tem o museu Museu da Sacra Arte Museu da... Museu dos Azulejos Museu dos Coches Imperiais Eu falava Cara, pode ir em qualquer museu desses Ou não E aí? O que você quer? Ela por outro lado E aí por isso que eu falo Que é claramente uma questão de gosto pessoal A Isis que é... Ela é católica? Eu não sei se ela é católica Ela é mais religiosa que eu E a advogada Ela dividia entre Caraca mano Essa igreja e tal A significância disso O santo A representação deles Caraca, putz Para Caraca, nossa Isso aqui Nossa, base do sistema legal Nossa, a Universidade de Coimbra Muito foda Então É pra eu ir muito claramente A mente dela explodindo Enquanto eu tava Ok Tamo aqui No museu Tô esperando a hora do jantar Porque a hora do jantar Maluco Maluco Comer em Lisboa É um perigo Sério Eu nunca achei Eu não achava que isso fosse possível Mas Eu estou Cheio Eu não quero mais saber De doces E de álcool Por um bom tempo Mano Tipo Eu cheguei lá Primeiro que eles não chamam pastel de Belém De pastel de Belém Eles chamam de pastel de nata Aí a gente foi até a torre de Belém Atrás de pastéis de Belém Não tem pastel de Belém Na torre de Belém Aquilo não é um morceiro Aquilo é uma torre militar Tudo bem, dane-se Eu comia pastel de nata A torre tinha direito Os pastéis de nata eram baratos Eu custava centavos Os bons Travesseiro de cinta Também lá era só travesseiro E aí eu Depois dessas duas excepções Eu parei de perguntar O nome de doce Eu chegava na vitrina e fazia Batia no vidrinho Fazia esse aqui É esse que eu quero Esse Nossa Pega esse aqui pra mim E dane-se Tudo muito bom Tudo É engraçado porque Todos eles são doces Feitos de gemas de ovos Mas Eles conseguem fazer Uma alteração Uma variação De Texturas Não tanto de sabores Porque são gemas de ovos com açúcar Mas a variação de textura Muda bastante Então tem um doce Que é cremoso Tem um doce Que é mais Crocante Tem um doce Que é mais liso E duro Tem um doce Que é mais Pastoso Muito interessante Uma experiência gastronômica Única Um dos vídeos Falando em experiência gastronômica Um dos vídeos Que eu não consegui fazer Foi o review da punheta Peço desculpas a vocês Por isso Eu tava muito nervoso De sair do Brasil Animado pra fazer esse vídeo Mas a punheta Não é um prato Tão fácil de encontrar Quanto eu havia Originalmente imaginado Nós encontramos A punheta Em um restaurante Na saída do castelo São Jorge Mas eu queria muito Gravar o vídeo Com a Isis e a Natália Mandando mensagem Pra Natália A chama aqui Você vai conseguir Colar aqui Pra gente fazer o review Cara Tô preso no trabalho Talvez Daqui a uma hora Eu consiga chegar aí Ah Ah Beleza Não Então a gente vai aqui Ficar tomando uma cervejinha Trocando umas ideias Enquanto Espera você Beleza Uma hora depois Ô E aí Natália Bó Tem como Vamos Cara Não Tô preso ainda Isso não vai rolar Aí a gente já tinha comido A porra da punheta A gente já tinha comido A punheta Essa é a melhor Não 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 E Terminou que não gravamos Fiquei meio jururudo De não conseguir fazer Do jeito que eu queria E não foi Falei Ah não Outro dia a gente grava E outro dia nunca veio A punheta Explicando pra vocês Ela é tipo um ceviche De bacalhau É o Bacalhau Não salgado Não é nem de salgado Ele não foi salgado ainda Cru Temperado E cortado Claro Não é um bacalhau inteiro Eu achei que ela fosse Seria extremamente salgada Mas essa é a diferença Eu acho que por ser Lá de Portugal O bacalhau fresco É fresco mesmo Ele não é um bacalhau Que foi de salgado E ficou uma semana na água Ele é de fato Um peixe Como qualquer outro Que tem um sabor Peculiar E com os temperos Tudo Foi um negócio Bem bacana É uma experiência única E eu vou deixar O Xixila se virar Pra encontrar a foto De a punheta Vou deixar que o Xixila Faça isso Coloque no Google Imagens Punheta E bote a foto Do prato Xixila Prato Aqui Por favor Por favor Não desmonitize Meu canal Xixila Outro vídeo Que eu queria fazer E terminei não fazendo E esse foi por Tava cabeça em outro lugar Também Era fazer um EDC Fazer um vídeo Mostrando o que eu tava Carregando todo dia Vocês devem ter visto Que todo dia eu tava Com a mesma mochilinha Nas costas Isso foi de propósito Eu já saí do Brasil Com a minha malinha De mão Completa E essa mochilinha vazia Nas costas Pensando Tô sussa Nessa mochila Eu consigo carregar Todo o meu equipamento Tudo que eu vou usar Todo dia E ainda tem espaço Pra colocar Qualquer miudeza Que eu compre Maravilha De verdade Eu achei melhor Focar Nos passeios Nas coisas que a gente Viu Nas coisas que a gente Fez Do que mostrar Que eu tô carregando E aí eu até Cheguei a pensar Ah eu podia Tentar Fazer uma Incheção de linguiça Pra completar conteúdo No canal Tal Aí eu faço A gente tem os vídeos Até terça-feira Aí na quarta-feira Eu faço o vídeo Do EDC Na quinta-feira Eu sento com a Isis Pra falar sobre O mercado Do como fazer Compras lá E aí na sexta-feira Falei mano Eu vou estar enchendo Linguiça Pelo amor de Deus Volto a falar de Magic Puta que pariu Então é isso que eu vou fazer Não vai ter vídeo do EDC Eu peço desculpas Mais uma vez Pela falta do Review da punheta Talvez eu faça um vídeo Do EDC Próxima viagem Que nem eu fiz um vídeo De dicas de viagem Eu faça um Montando o meu Packzinho do EDC Pra viagem inteira Talvez Não sei Ah Mais uma vez Muito obrigado Por terem acompanhado Eu peço feedback De vocês Como eu falei Esse estilo de vídeo É uma coisa que eu acho Muito legal Mas eu não acho Que eu saiba fazer Eu pensei bem Eu tentei Algumas coisas diferentes Como vocês viram Teve dia que a gente Sentou pra gravar E foi mostrando Imagens que a gente Gravou ao longo do dia E teve dias que a gente Foi gravando De pouquinho em pouquinho A medida que a gente Ia passando O que vocês acharam Eu não editei Nenhum desses vídeos A maioria Vou contar um segredo A maioria desses vídeos Eu nem assisti Porque eu gravava tudo Mandava pro Chinchila Aí ele editava Subia de volta E eu só publicava Eu literalmente Só clicava no botão Publicate Então Será que deu certo? Ou será que Teria sido melhor Eu ter ficado Eu não ia querer Ficar sentado no hotel Editando vídeos Vocês vão me desculpar Não ia acontecer Se isso acontecesse A gente não ia ter Um oitavo dos vídeos Que saiu Talvez Se eu editasse Acho que a gente conseguia Fazer dois vídeos por semana Mas Achei que ia ficar melhor Fazer um vídeo todo dia O que vocês acharam? Eu não consigo fazer Vídeo todo dia Aqui em São Paulo Porque Bom Vocês viram O estilo de vídeo Mundo bastante A duração do vídeo O tema do vídeo A quantidade de views Nos vídeos Então É Opinião de vocês Vocês curtiram? Não curtiram? Se curtiu Agora eu já vou encerrar Esse vídeo por aqui Se curtiu Deixe seu joinha Não curtiu Deixe seu desjoinha Adoraria que vocês deixassem comentários De coisas que eu podia ter feito diferente E pode ser Mais ou menos técnico É Por exemplo Eu escolhi Não levar Uma coisa que eu me arrependi Eu escolhi gravar Todos os vídeos Com uma câmera Eu acho que Teve um vídeo que eu gravei Com um celular Eu nem lembro qual foi Mas eu Eu me arrependi De não ter levado O O gripezinho Pra gravar com um celular Porque eu tava gravando Com câmera Com lente fixa Putz Teve vídeo que eu esqueci De arrumar o foco Teve E não dá pra comprar Uma lente Com foco automático Tão grande Angular É Não é que não dá Precária Porque não dá Porque não existe Então Pode ser a sugestão De equipamento Que eu devia ter levado Comprado Eu podia ter levado Um estabilizador Eu pensei Comprar um estabilizador De imagem Pra segurar a câmera Melhor Não sei se teria Feito diferença Adoraria Comentários de vocês A respeito disso E De verdade Se vocês querem Me dar uma mãozinha Pra recapitalizar Depois dessa viagem Tem um link Pro Apoia-se Aqui na descrição Ele financia Boa parte da zoeira Que esse cara não faz E certamente Qualquer equipamento Que eu vou comprar Pra melhorar os vídeos De viagem Vai sair do dinheiro Do Apoia-se Então Espero que tenham se divertido Amanhã Vai sair A minha review Do Magic Arena Finalmente Eu vou falar Do Magic Arena Vejo vocês lá Até Tchau